Finalmente, o pivô medindo com 1,87m, Matthew Sticks, Hudson! Steven, Hudson, Steven! Há quanto tempo estão fazendo isso? Nos últimos três ou quatro jogos. Meio estranho. É, dá pra ver que acha estranho. Seu filho fez um ótimo jogo. Pra que faculdade ele vai? Não vai. Ele vai trabalhar nos negócios da família, construção. Sou olheiro. Se quiser que eu dê alguns telefonemas, pode haver uma vaga em algum lugar. Algumas dessas vagas tem bolsas de estudo. Não vai ter revanche, não! Isso é de 20 anos atrás, né? Eu falei que devemos usar o Não Vai Ter Revanche. No final do rock... Isso foi há 40 anos. Quem é ela, Sticks? Ah, essa é a Dani. Muito prazer. É. Não gostei dela. Não fica brava na frente dela. Ela não nos conhece ainda. Vá ao almoço de domingo às 12. Almoço às 12. Adorei. Estarei lá. A Dani é de Forest Hills. A gente trabalha numa casa lá. De um cara de uma macerati. Mas ele é amarelo. Não valeu. Tem mais almôndegas? Oh, eu vou fazer mais. Ah, não, 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 não. Eu, por favor. Ela já foi você. Todo mundo vai comer mais almôndegas. Os vizinhos vão comer almôndegas. Se ele conseguir entrar naquele time, tudo vai mudar pra ele. Precisa diminuir esse entusiasmo. Porque eu tô empolgado. Isso tem que ser a escolha dele. Ela terminou comigo. Que surpresa! A sua mãe, ela tá histérica aqui porque ela não quer ver você, assim, magoado. Ele vai ficar bem. Eu só tenho o que fazer ele não pensar nisso, sabe? Fazer o de porta-quadra. Oi, Dani. Ele não vai conseguir entrar no time se ele estiver triste. Talvez você possa voltar com ele. Leo, o que você fez? Você humilhou o garoto. Tô tentando salvá-lo de uma vida inteira de humilhação. Seu pai pode ser tão idiota às vezes. Sempre tento fazer o que é melhor pra você. Você tem sorte, Jigs. Tem uma família que se importa com você. Nós o chamamos de Sticks por causa das pernas compridas. Saiu de dentro dela assim e só continuou crescendo. Ainda tá crescendo. Sério? Saiu de dentro de mim?